Música Mais animado que criança na véspera do dia das crianças, nós estamos aqui senhoras e senhores, amanhã é dia das bênçãos, sim as bênçãos fazem o seu dia acontecer. Amanhã é aniversário de Marcelo, vírgula, o Big House aqui do nosso SBT interior, sim, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Pelado aqui na nossa 2Play e vocês são os nossos convidados, vamos falar tudo sobre Copa do Brasil, vamos falar tudo sobre Campeonato Brasileiro, vamos mostrar a tática no nosso painel digital junto com o Henry Guimarães, e claro ela nem menos, nem mais, nem muito menos, nem muito mais importante do que ela senhoras e senhores. A representatividade do empoderamento feminino, a única, a exclusiva, a explosiva, a mega... A Ana Guimarães Hoje você está impossível... Muito boa tarde pra você que nos acompanha na nossa tela do 2Play... Dia das Crianças vim de Star Wars... Olha... Dia das Crianças, vulgo Nossa Senhora de Aparecida também, né? Nossa padroeira do Brasil, você que não é católico... Então, muito boa tarde quinta-feira, tenebrosa para os corintianos, que jogo horrível, que time horrível, que nada, tudo horrível, e nós estamos aqui com o nosso... Painel... Painel... Explicativo... Sim, o nosso painel touchscreen vai falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, certo? Eu descobri qual foi a tática do Corinthians, você acha aquela tática 4-3-2, 4-2-1, não? Imagina! Aqui ó, estudei muito para definir qual foi o esquema tático do Corinthians e eu vou mostrar pra vocês e falar dessa partida que o Cruzeiro podia ter levado, mas não quis, acho que foi com dó do time do Corinthians. Me acho, me acho, Raiane Guimarães. Você baixou as fotinhas? Que fotinha? Slice... Então vamos lá, vamos começar, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas... Olha só, ontem nós tivemos... Em Midas Gerais, o Cruzeiro que recebeu o Corinthians na primeira final da Copa do Brasil, e esse cara foi o dono do jogo, Thiago Neves, jogou muita bola, muita bola... Mas eu, Mário, particularmente acho que o Cruzeiro errou a sua tática de final de Copa do Brasil ontem, lá no Mineirão. Entrou decidido com a faca nos dentes e o Corinthians entrou com a mesma velha boa tática que fez o Corinthians se classificar pra final, que é jogar atrás esperando o erro do adversário pra tentar contra-atacar como fez contra o Flamengo. Não tinha o Clayson naquela hora, naquela partida, mas tinha agora, jogando um pouquinho melhor. O Jair tinha acabado de chegar e ele já não tinha treinado praticamente o time. Dessa vez ele já tá com um pouquinho já de rodagem de Corinthians, fez esse esquema e o Mano, que já é copeiro, sabe como também é má. Tem um time muito superior ao Corinthians, o Cruzeiro, mas lutou pra fazer um gol no primeiro tempo, tava nítido isso. Fez o gol numa bola desviada no Henrique, né, uma cabeçada desviada no corpo do Henrique, que pra mim foi bem ontem, antecipou quase todas. E o Cássio, é impressionante como ele cresce, né, impressionante como o Cássio cresce em jogos decisivos. Pegou uma bola queima-roupa ontem, uma bola na trave que ele também deu um tapa, o Dedé errou uma bola ontem que não podia ter errado. O Barcos também. Exatamente. Então assim, o Cruzeiro fez um a zero e tirou o pé. Eu acho que um erro, porque o Corinthians, por mais inferior que seja tecnicamente, o Corinthians é gigante, cara. E dentro de casa tem uma torcida monstro. E um a zero, Copa do Brasil, o gol não vale, né, o gol não conta, né, é agregado. Eu acho que houve um erro de planejamento do Mano Menezes e a diretoria técnica aí do Cruzeiro. É minha opinião. Rayane Guimarães. Vamos lá, vamos destrinchar este jogo de ontem. Boa, boa. Primeiro tempo o Cruzeiro foi para abafar. Sim. Aí conseguiu o gol aos 45 minutos, já nos acréscimos do primeiro tempo. Mas foi superior em todo o primeiro tempo com o Corinthians, porque antes disso o Thiago já tinha batido uma bola na trave, o Cássio já tinha feito uma defesa. Então assim, Thiago Neves, sem dúvida, é o nome do jogo, é um cara diferenciado. E o Corinthians, com aquela velha e boa tática que eu acabo tendo a convicção que já nem é mais tática, é o time, é a limitação do time. Não consegue ir para frente porque não tem. Não tem, gente. Se você ver o Clayson, ele faz a mesma jogada todo o momento da partida. Puxa para dentro para cortar para fora. Faz aquela sambadia do crioulo doido e o cara fica... O cara, hoje em futebol, tem muitos estatísticos. Meu, é só entrar na calça direita dele que vai pegar a bola. Ele só corta para dentro. Dificilmente você vê o Clayson cortando para fora. E aí, o Corinthians, não tem aquele cara, não tem aquele cara que vai assim, taca a bola para mim que eu vou decidir o jogo. Não tem. Tomou 45 e aí eles tiveram que mudar um pouco a tática. O Jair teve que mudar um pouco a tática no segundo tempo porque o empate era desde o momento que eles queriam. Eles saíram de São Paulo querendo o empate. Querendo o empate. Diferente é que o Corinthians, no segundo tempo, tentou e até ficou mais com a bola. Mas o Cruzeiro, gente, é muito, muito forte dentro de casa e conseguiu fechar. O Corinthians teve o... Eu não posso nem considerar. Eu só queria falar uma coisa aqui que a Rainha foi perfeita o que ela disse. Eu entraria com o Sheik. Não no segundo tempo. Eu entraria com o Clayson no segundo tempo, eu entraria com o Sheik no primeiro tempo para ser essa força, essa experiência que o Corinthians tem na frente para tentar alguma jogada diferenciada. O Sheik bate bem na bola. É um cara experiente. Uma bola dele, um tapa de fora da área, pega um bombo sem asas, ele faz o gol. Não é isso? Eu acho que o Jair mexeu mal ontem. Também acho. Eu acho que mexeu mal. Mexeu mal ontem. O Arauz, para mim, como que a pessoa entra num jogo decisivo e joga a merda que jogou? Falei merda. Não, mas foi. Jogou mal. Foi uma bósquia. Eu quero saber que DVD que entregaram para o Corinthians o Arauz. Então, mas ele está se adaptando, Rai. Ele é um bom jogador, viu? Ele é diferenciado, mas ele está se adaptando. Eu acho que assim, ele entrou e ele fez uma falta. Na hora que ele já entrou, ele já tomou o cartão amarelo. E a falta que ele fez para o vermelho era a falta para o amarelo. Era a falta para o amarelo. Então assim, faltou um pouquinho de experiência, faltou um pouquinho de tato. Colocou o Pedrinho, desculpa, acho que o Pedrinho realmente é um Corinthians. Ontem não era jogo dele. Só que aí colocaram o garoto nitidamente, porque tinha um olheiro do Barcelona lá. Ah, é? Tinha um olheiro do Barcelona no Mineirão, de olho em Pedrinho, que tem uma multa recisória de já 50 milhões de euros. Sim, então peça atenção que o Corinthians vai vender. Então, ontem eu... Vamos mostrar o esquema tá? Acho que a gente colocou aqui no Avelar. Vamos lá, então. Vamos aqui na nossa touchscreen. Clica aí. Rayane Ribeiro, né? Vai lá, Rayane Ribeiro. O Corinthians era assim, gente. Não tinha infiltração. Aqui, ó. Ninguém descia. O Avelar demorava 5 horas para pegar no tranco e tentar descer para fazer uma jogada sequer com o Clayson. E o Fagner acho que ficou lá na Rússia. Boa. Entendeu? O que quer dizer esse 1D ali? 1D é uma defesa que o Fábio fez. Goleiraço do Cruzeiro que ontem nem sequer... Assistiu o jogo. Suou a camisa. Suou a camisa. Nem sequer suvou a subaca. Suvou a subaca. Suou a subaca. Isso. O que seria esse círculo no meio do campo? Esse círculo aqui é o meio do campo. Não. Em volta do meio do campo. É o jeito que o Corinthians jogava. Em círculo. Vem cá. Vem cá. Joga aqui. Vai daqui. E não chutava para o gol. Não tinha, ó. O Jadson parecia, gente. Peço atenção. O Jadson ficava aqui, ó. Eu vou vir aqui. Eu venho aqui. Eu vou vir aqui. Mas o Jadson... Aí Jair me tira o cara que é o cara de ligação, que é o cara da criação da jogada. E a gente não tá falando aqui se jogou bem ou mal, porque eu acho que jogou mal. Sim. Para a entrada do Arauz. E aí, quem que faz a ligação? Quem que é o homem da bola parada? Gente, nem escanteio com... Porque, olha. Vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Olha o jogador do Cruzeiro. Essa é a média de altura. Olha o jogador do Corinthians. Essa é a média de altura. É assim que você vê o jogo. Ah, é? É desse jeito. O jogador do Cruzeiro é o risco maior. É o risco... E o do Corinthians? Esse aqui, ó. O que que o Cleison tava marcando o Dedé? Sensacional. Então, assim, essa é a tática do jogo. Não tinha infiltração, não descia, não tinha bola parada, não tinha nada. Ontem o jogo, pra você denunciar, não teve impedimento. Sensacional. Não teve impedimento. Então, eu estudei muito pra chegar a essa conclusão que o Corinthians jogou em círculos. Por quê? Porque não tem o cara que cria, não tem o cara que liga. É... Gente, não tem. O Corinthians é limitado. Foi o esquema micro-ondas, em círculo. Ontem o Fabrício, que esteve aqui, falou a verdade. O Corinthians do Finale era melhor. Sim, é verdade. O Corinthians... Boa. Esse time é horrendo. Horrível. Horrível. É horrível. É, eu como corintiana, mas assim, tudo pode mudar no Itaquera? Pode. Vai ter de novo o treino aberto pra torcida terça-feira, que eu acho sensacional. Vai ter aquela toda atmosfera... Gente, a Arena do Corinthians é diferente. É... É uma coisa assim... É diferente. Louca. Mas... Torcida ganhar jogo? Então, torcida ajuda, né? Mas se o time não estiver bem no jogo, a torcida acaba atrapalhando. Eu penso assim. Por quê? A torcida do Corinthians está tendo uma paciência que eu nunca vi em todos os anos que eu entendo futebol. Assim, que eu participo... Mas tem um pequeno detalhe, né? Flamengo, o Kate, o Barbieri, um time que tem jogadores que oscilam demais. O problema é que o Corinthians está jogando com um cruzeiro que fez a mesma coisa no primeiro jogo contra o Palmeiras. Fez um a zero, tirou o pé, cozinhou o galo e foi pra Minas e conseguiu a classificação. É um cruzeiro que pode vir aqui e jogar por uma bola. E aí a gente tem que saber se o Corinthians tem punch pra empatar o jogo, fazer dois a um, pra ver se consegue fazer alguma coisa. Acho difícil, né? O Corinthians se complicou na final. Já faturou os 20 milhões de reais, está garantido no cofre? Ok. Vai vender o Pedrinho por 300 milhões de reais? Ok. Vale? Vale. Vale 300 milhões? Vale, vale. Ele só não pode ir pra Rússia, pra China, pra raio que o parta, né? Tem que fazer igual o Paquetá, foi pro Milan. Aí beleza. Mas, não sei. Não sei. Mas é isso. Qual foi o último jogo que você lembra do Corinthians ter virado? Acho que teve um... Jogo de virada do Corinthians? Um jogo assim de decisão. Ah, ainda era a época... Se eu não estou enganado, ainda era a época que o Ronaldo jogava. Se eu estiver errado, a galera me ajuda aí. Acho que era porque o Ronaldo jogava ainda. O melhor dos mundos é o Corinthians fazer um a zero... Segurar o jogo e ir pros pênaltis. Por quê? É aquilo que você falou. Não tem o fio da bola pra ir encarar o Cruzeiro de frente a frente. O Cruzeiro é muito mais time. O Cruzeiro é muito mais time. O Cruzeiro é favoritaço. Muito mais time. Pra mim, o Cruzeiro tem que estar com uma mão na taça. E se a gente for falar de favoritismo, eu acho que o Cruzeiro merecia levar essa Copa do Brasil. Porque na minha opinião, e eu falei isso ontem com alguns amigos conversando na hora do jogo, o Corinthians só está na final da Copa do Brasil por incompetência dos seus adversários. Sim. Muito menos por mérito do Corinthians. E o único gol que o Corinthians tomou na Copa do Brasil foi o de ontem. Você vê que... Loucura, né? Loucura. E eu acho que foi uma falha da líder. Foi totalmente falha da defesa. O Danilo Avelar, um jogador que eu particularmente não caiu nas minhas graças, não... E assim, o Cleiton também não acompanhou a jogada da bola. Eu não coloco essa conta pro Henrique e pro Léo Santos. Não, mas a bola desviou no Henrique. Se a bola não desviou, o Cássio pega. Foi um desvio, né? E ontem o Cássio estava, assim, surpreendentemente muito bom nas mãos, mas contra o pé estava Escorregou muito. Exatamente. Mas assim, o Cruzeiro tem mais time coletivamente e tem mais cara que desequilibra. E quando você olha... Quando o Mano Menezes olha pro banco e tenta substituir, ele tem peças. E tem o Arrascaeta agora na volta. E tem... Agora o Jair foi substituir. Arauz para o Jato. Matheus Vittal. Eu não teria tirado o Matheus Vittal. Também não. Estava jogando bem. É que o Corinthians não tem elenco. O elenco é muito, muito limitado. Também acho. Vamos ver quem está na tela? Porque essa eu não vou deixar a Rainha... Falei demais. Ela está revoltada, gente. Eu sou revoltada. São Caetano do Sul ligado no sistema brasileiro de televisiones. Um beijo, Marcelo. Obrigado, velho. Deixa eu ver quem está aí também. O Marcelo dos Anjos, o Cruzeiro, vai ser campeão. Mas eu sou palmeirense, de Belém do Pará. Alô, meu Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. Médio de cabelo. Por que a gente acha que Belém do Pará só tem Calypso? Oi, Nen. Oi, Nen. É o Nen. É o Nen? Nem o quê? Nem meu, nem seu. É meu, meu marido? Não, é meu. Vai, tem mais? Deixa eu ver. Luizão lá de Guararapes. Por que o Galvão não transmitiu o jogo de ontem? Porque ele vai transmitir o jogo da seleção amanhã. E eu também não sei porque eu não trabalho lá. Osvaldo. Ah, que grossa. Luizão, desculpa, porque eu sei que é santíssimo. Tarde, gente. Líndia. Boa tarde, Osvaldo. Osvaldinho. Já vou chamar de Osvaldinho. Boa. Osvaldinho. Osvaldinho é São Paulino. É isso. Você pode participar com a gente aí. É um prazer ter você conosco aqui na nossa Transmission Lovers. E aí, a gente vai falando de futebol. Seguinte, o Paquetá foi vendido ontem por R$ 150 milhões. O Flamengo tem 70%, vai ficar com R$ 100 milhões. E o Paquetá vai para o Milan. Vai em janeiro, na janela de janeiro, já para o Milan. Vai encerrar o Campeonato Brasileiro e já vai. Muita gente é ansioso para vê-lo jogar na Itália. O próprio Tite disse que esse menino tem um futuro muito bom. Acho que os empresários dele fizeram uma boa venda. Porque a gente vê um monte de jogador promissor no Brasil indo para a Rússia, indo para a China, indo para Japão, indo para a Arábia, indo para o Egito. E o grande centro, poucos. E ele está indo para um grande time nessa ressurgida do futebol italiano. O Milan tem muita história, né? Tem muita história. Eu lembro quando o Kaká... Muita gente disse que ele pode ser o novo Kaká lá. E eu não tenho dúvida disso. Joga muito, hein? O Milan não está mais... Deu uma caída durante esses cinco anos, mas é um time de muita tradição, que vende muita camisa. E tem um uniforme lindo. O Milan já chegou a ser o maior vendedor de camisas do futebol mundial. Exatamente. No começo da década de 90. Falando em Europa, o Cristiano Ronaldo pode perder o patrocínio da Nike. Não é nem porque... Não foi nem julgado, nada. Mas pelo processo, só pela acusação de estupro, em 2009, ele pode perder o patrocínio da Nike. E ele pode começar a perder outros patrocinadores. É muito delicada a situação do Cristiano Ronaldo, que também assumiu que está tentando entrar em um acordo para que isso não vá para a justiça. E aí começa a cair muita gente falando que ele... Por que ele está fazendo esse acordo? Gente, eu acho assim... Independente de se acontecer ou não, o cara está tentando fazer um acordo para dar uma abafada. Porque a coisa está muito... Mas ele deveria ser preso. Não. Se ele estuprou a menina, sim. Eu acho que sim. Mas há uma acusação... E parabéns para a marca que fez isso. Sim, claro. Porque eu acho que hoje, nesse mundo... Com certeza. Nesse marketing esportivo que é tão forte, que essas marcas se associam de uma maneira tão intensa com esses grandes ídolos, seja de qual esporte, e quando ele está associado só numa bacharia, uma falta dessa, independente de qual é o julgamento dela, ela tem que retirar mesmo, porque não dá para associar grandes marcas, ou até mesmo o comércio ali da esquina com gente que faz isso. Independente do resultado do julgamento. Exatamente. Mas está tenso para o lado do Cristiano Ronaldo. Está tenso, está tenso. Bom, amanhã tem selecionas brasileiras. Sim, amanhã, três horas da tarde, o Brasil vai jogar contra a poderosa Arábia Saudita lá na Arábia, lá em Riad, onde eles tiveram uma aula de como estar na Arábia Saudita. Uma, não pode usar bermuda, tem que usar calça onde eles estiverem. Bermuda só na hora do jogo. Eles têm... Não pode mexer com mulher na rua. Mulher só de lenço que tem o nome certo, mas eu não vou saber. Não pode olhar para as mulheres, não pode mexer com mulher. Bebida alcoólica, terminantemente proibido. É... Nenhum fio-fio assim? Não. Na hora do negócio da adoração do Islã, é proibido usar celular. Outra coisa, tem a Bíblia, quem é evangélico ou quem é católico e lê a Bíblia, é proibido, é proibido em Riad, em qualquer solo da Arábia Saudita, você carregar qualquer coisa que não seja o Alcorão ou que seja alguma coisa voltada ao Islã. Né? Então assim, existem algumas proibições aí. E tá tendo uma treta... Inchalá, hein? Inchalá! E tá tendo uma treta com a CBF... Com a CBF não, com a FIFA, o Qatar. Porque o Qatar, as regras são praticamente iguais. E nós temos alguns problemas no Qatar. Primeiro, é proibido mulher em estádio. Ah, não, né? É proibido mulher em estádio por lei, pela causa do Islã. Segunda coisa, é proibido bebida alcoólica. E assim, a Budweiser é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo. E toda Copa do Mundo, por contrato, tem que ter bebida alcoólica no estádio. Então assim, vamos ter alguns problemas voltados à bebida alcoólica e também essa coisa de mulheres. Mulheres não podem já usar decote. Mulheres não podem já usar short. Mulheres não podem usar nada que mostre além dos olhos e do tornozelo. Tem que usar uma burca lá. E o negócio tá tenso. Que coisa, né? Parece que pro turista é um pouquinho diferente, mas mesmo assim vai ter que se enquadrar as regras do país. É, por exemplo, não pode mulher no estádio. Não pode. É proibido. Mulher não pode no estádio. Cara, é inacreditável. Como que os caras fazem uma Copa num lugar que não pode nada? Não queria entender esse tipo de coisa. Manei. Que é good e nós não have. Não é verdade, senhoras e senhores? Mas é. É isso. Eu acho que ainda vai dar babado pra manga. Manga pra babado? É isso é caso para o Fofo Alizani logo após. É manga pra babado ou babado pra manga? Pano pra manga. Pano pra manga. Pano pra manga. Ai gente, eu não consigo lidar com ditado. Quem tá aí? Fofo Alizani. Gente, ó. Essa hora, quem que chega aqui no Instagram? A Renata gritando. A gente grita no programa dela? Não, a gente não grita. Fica quieta, menina. Não é dela, é convidada. Põe na tela aí. Vamos ver quem tá aí. Tem gente aí? Douglas e Slice. E quem quer falar com a gente? Olha, olá. O Márcio Shirazawa. Olá, Márcio Shirazawa. Shirazawa. Sabe tudo essa menina? Sabe? Uh, sabe tudo. Os Alizani, você acreditou aqui no meu esquema Tati, na minha louça touchscreen do Rayane Ribeiro. Sim, por suposto. Vamos ao Campeonato Brasileiro que nós temos aqui, classificação. O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vasco na terça-feira. Falei que o jogo ia ser horrível, horrendo. Foi horrendo. O Palmeiras é o líder com 56 pontos. O Internacional tem 53, é o segundo colocado. Flamengo tem 52, é o terceiro. Quatro colocados, São Paulo 52. Grêmio, quinto colocado, 51. E sexto colocado, Atlético Mineiro, 45. Lá embaixo a gente tem, na zona do rebaixamento, o Ceará que voltou depois do simpático que o Vasco com um ponto saiu da zona do rebaixamento temporariamente, 30 pontos. O Vitória, 29 pontos. O Sport, 27 pontos. E o Paranaclube, 17 pontos. Ceará e Cruzeiro tem um jogo a menos. Foi pro dia 24 de outubro o jogo dessa rodada. E aí eles jogam dia 24. Temos uma rodada, pra quem tá nas seis primeiras colocações, mais crucial. Essa rodada é a virada, como a gente sempre fala, como os baladeiros, essa rodada é a virada de lote do negócio. Que baladeira? Vai virar o lote da balada Campeonato Brasileiro. O que é virar do lote? Na minha época não tinha isso. Virar do lote é quando o ingresso custa 5 e vai custar 10 amanhã. Aí cara, tem que ligar pros amigos, comprar... Aí vai virar o lote, compra pra mim, beber... Nossa, nunca mais virei o lote. Nunca virou o lote? Sal de carpino. É, boa. Então é assim, nós temos uma rodada imprescindível nesse final de semana, pra começar no sábado, Raiane Guimarães, às 5 horas da tarde, nós temos o Fla-Flu no Maraca Nation. O Fluminense que vende uma goleada do Paraná, né? Isso, 4 a 0, já fundou. Paraná já está rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado já, tá fora. Faltam 10 rodadas, não consegue mais. Fla e Flu clássico, o Flamengo tem mais time que o Fluminense. Fla-Flu clássico. Ah, tá. Mas o Fla tem mais time que o Fluminense, vai ser no Maracanã? Engenhão? Não, é no Maracanã. Eu acho da Fla. Boa. Nós temos o clássico, sábado 7 da noite, Santos e Corinthians no Pacaembu. Vai ser um sapeca iaia do Santos no Corinthians? Também acho. Porque o Jair já falou, gente, o Corinthians está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Eu acho que o Santos ganha. Não pode perder esse jogo, mas vai. O Santos ganha do Corinthians. O Santos ganha do Corinthians. E o Jair já falou que vai entrar com o time misto. Que time misto? Não tem nem time titular. Vai entrar com o que? Time misto. Time do que? Misto. Misto? É. Só se for jogar com o time da base. É isso. O Sub-20 vai jogar. O Sub-20 da Copa de São Paulo já está treinando. No sábado, com o patrocínio das Facas Guinso, tem Bahia e Paraná Clube. Bahia. É isso. Acabamos os jogos do sábado. Antes, a gente fala dos jogos de domingo. Vai rolar um rolê massa. Semana que vem, dia 27. Tem... Só aqui entre nós. Hashtag QFCIM. QF? QFestival. Ah, eu estarei lá. SBT Interior apresenta... QFestival 2018. O maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador. Biquíni Cavadão. Planta e Raiz. Demônios da Garoa. E ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região. Realização. O Quintal Cultural. Master PA. Garage 50. E Ritmo Propaganda. Ingressos Online Guichê Web. Velocidade. Adrenalina. Superação. E muita, muita diversão. O SBT Interior apresenta... A primeira corrida dos transformadores. O mega-evento do SBT no Speed Park em Birigui. Serão 5 equipes. E entrega do troféu de melhor equipe e melhor piloto da região. Evento único e aberto ao público. Realização. SBT Interior. Acelera. É, bebê. Onde é que eu tava? A gente tá trampando aí pra trazer o melhor pra você que tá aí do outro lado. Tem aí a corrida dos transformadores. Próximo final de semana a partir das 9 horas da manhã no Speed Park aberto ao público. É de graça. Você vai ainda conhecer... Meu, vai ter a Sheila Melo vai estar lá. No samba ela me diz. Sheila Melo vai estar lá. Gente, sério? Sim. Não. Sim. Otávio Mesquita vai estar lá. Sheila... Será que ela vai dançar na boquina garrafa? Não sei. Vou levar uma garrafa pra ela dançar lá. Sheila Melo, meu amor eterno. Vamos ter um Speed Park bem recheado e o que fecha. Vamos ter Gabriel Pensador, vamos ter Biquini Cavadão. Vamos bater papo com essa rapaziada aí. Certo? O Otávio Mesquita ama automobilismo. Sim, ele corre até hoje e tal. Ele corre. Bom, vamos voltar aqui pra rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Vamos pros jogos de domingo. Chapecoense e Vitória. Os times que estão lutando pra não cair. Chapecoense. Não, Vitória. Vitória ou Chapecoense? Vitória. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro. Vai jogar com o time Miss também, mas com o time Miss do Cruzeiro é mais um time. Aí nós temos dois jogos pesados aqui. Um bom. A gente tem Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. Jogaço. Caramba. O Grêmio vence em meio time, né? Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras. Inter e São Paulo. Se o São Paulo quer alguma coisa, tem que ganhar esse jogo do Inter. Posso falar? Vai ser um empate. Com gols. Eu acho que o Inter ganha o jogo. Quem que tá? O que que é isso que tá vibrando aqui que tá? O que que é isso? O que que é isso? Ah, é isso. Bom, Atlético Mineiro e América Mineiro. Atlético Mineiro. Tem Atlético Paranaense e Esporte. Esporte. Do Lisca Doido? Do Lisca Doido? Do Lisca Doido é o Ceará. Que joga na segunda contra o Botafogo em casa no Castelão, oito da noite. Ceará, Ceará. O Ceará ganha. Eu acho que teremos ainda uma dança lá embaixo e ainda está... Ainda está... A gente tá... A luta lá pra não cair tá grande ainda. Voltando ao Internacional São Paulo, essa é... Se o São Paulo perder pro Internacional, acabou o título brasileiro pro São Paulo. Acabou. Acabou. E pra você ter uma ideia, a situação... O Everton... A situação tá... Eu não sei o que tá acontecendo no São Paulo, mas o Everton vai ter o auxílio de uma psicóloga pra voltar a jogar no São Paulo. Eu não entendi direito essa matéria. Que ele tá com alguns medos, né? De se machucar. Síndrome. Tá aí meio inseguro pra jogar. Que loucura isso, né? A mente do jogador, né? O cara começou tão bem no São Paulo. Se machucou. Teve duas contusões sérias aí. E tá até psicólogo pra ver se ele volta bem a jogar no São Paulo. Que coisa. Que coisa. Força aí pro Everton. Bom... Santos e Corinthians. Um clássico. Um clássico pesado. O Santos tá pertinho. Tá com 39 pontos. É o time mais perto do Atlético Mineiro do G6. E o Corinthians, que é o 11º e pode ficar ali embaixo pra não cair. Que coisa, hein? No retorno, o Santos faz uma das melhores campanhas. É. Se não for o líder, é o vice-líder do retorno. É um dos dois aí. Que coisa, né? Muito doido. É. Já? Vambora? Então tá. Beijo nas crianças. Ah, peraí que vem focalizando com fofocas. Quem disse mais de Sandy? Sandy? Adoro. Sandy? É verdade que ela tá vendendo porca? Não sei. Parafuso? Não sei. Mas eu tenho uma história do filho dela aí que você vai querer assistir. Do Theo? Do Theo. Gente, preciso ver. Botado ele. Tchau. Tela 2. SBT Interior.